Oi gente, tudo bem? Vamos continuar nossa missão com relação a nossa caixinha de presentinho para o dia das mãos, para Natal, para um evento, para qualquer coisa. Já ensinei a fazer tudo que vai na caixinha, tá aí o desodorante de ambiente, tá aí o difusor, tá aí a aguinha de lençol, tá tudo aí no canal. Agora vamos aprender a fazer um coração bonito para enfeitar essa caixinha e vai ser mais um presente que você pode dar, tá a sua casa? A minha casa é cheia de coração. Então vamos lá. Uma coisa, se você costura, se você tá começando a costurar, não jogue fora retalhinhos de enfeite de nada. Aqui são coisas que eu fui ganhando, né, pro bazar até, mas muita coisa já era meu, então tudo que é retalhinho, uma hora vai te servir. Então guarda aí um boxezinho com todos os seus detalhes, isso aqui tá uma bagunça nesse momento, mas essa é uma dica que eu tenho que dar para você. Guarda seus retalhinhos. Então a primeira coisa que você vai fazer é precisar de um tecido, eu escolhi esse de bolinha e o molde de coração, se você tiver facilidade de fazer, você faz, caso contrário eu vou deixar esse molde disponibilizado lá no meu blog Coisas da Lenita, tá bom? Então você vai precisar de um tecido de mais ou menos 15 centímetros por 22, vai dar 45 centímetros de tecido por 20 do lado do teu tecido e vai riscar o teu coração. Você pode riscar com lápis ou com aquela caneta que apaga, caneta mágica, tá? Para trabalhar em tecido, você pode riscar, essa aqui é vermelha, talvez você não veja, que eu tenho vermelha, branca e azul. Você vai riscar depois com ferro você apaga ou um secador de cabelo. Então a primeira coisa que você vai fazer é riscar, eu já risquei, ó, você vai riscar o teu coração. Riscou o teu coração? Você vai pegar retalhinhos e vai posicionar. Eu aqui posicionei essa rendinha, fui lá e passei uma costura. Peguei esse paninho, dobrei do lado e do outro, passei uma costura. Peguei uma rendinha, enfiei aqui, botei o paninho e passei uma costura. Então você vai fazer o seguinte, riscada esse coração aqui. Então você vai lá e vai enfeitando do jeito que você quiser. Você vai colocando as coisas dentro do limite do coração, tá? Respeitando o limite do teu coração, exatamente, do teu risco do coração, né? Não do teu coração. Exatamente como eu fiz aqui, ó. Eu respeitei o risco do coração e deixa passar, tá? Vai ter que passar, necessariamente vai ter que passar. Você vai precisar também de uma tesoura de picotar, porque isso vai facilitar seu trabalho. Se não tiver, não tem problema. Você corta com a tesoura comum, mas corta dando uma distância maior do que o que eu vou fazer no picote, que é pra você poder dar uma desfiada no tecido, que isso vai engrandecer seu trabalho. A gente não vai precisar fazer e virar, tá bom? A gente vai costurar por cima mesmo pra poder picotar depois. Outra coisa que você vai precisar é de um pedacinho de fita, que agora eu já posso fazer isso aqui com a fita, ó. Passo ela assim, pra deixar uma distância e quando eu for costurar, eu já costuro com a fita, que vai ser como nós vamos pendurar o nosso coração. Então, já vou alfinetar ela aqui. Além disso, você vai arrumar aí uma florzinha ou um lacinho, depois um lacinho ou uma florzinha pra fazer o enfeite e também plumante de almofada. Se você não sabe o que é plumante, plumante é isso aqui, ó, que enche suas almofadas, almofadas que você compra aí na sua casa. Isso aqui também vende em armarinhos, tá? Ou se você tiver almofada velha aí, desmancha ela mesmo, pra você poder fazer o seu preenchimento. Caso você queira uma opção, você tendo retalhinhos ou fitas, você junta tudo, dá uma costurada e você vai poder botar aqui, ó. Antes de fechar, caso fique, você goste, antes de fechar, você pode colocar aqui e quando nós formos fechar, a gente vai fechar assim, aí isso aqui vai ficar pendurado. Também é uma coisinha. Eu vou fazer esse assim pra você ver como é. Eu não iria fazer, mas vou fazer, tá? Pego outro tecido que não precisa estar riscado, tá? Só vai riscar esse aqui pelo direito mesmo, tá bom? Por isso que é importante, o ideal é que apague, porque se por acaso a máquina de costura não passar por cima, pra não ficar feio depois. Isso aqui feito, você alfineta pra firmar um tecido no outro. De forma que você possa passar a máquina sem atrapalhar, tá? Esse aqui eu já vi que ia atrapalhar. Você vai passar a máquina agora por cima da linha. Tá bom? Eu vou fazer devagar aqui pra você ver. Ah, detalhe, importante. Vamos deixar um espaço que é pra gente encher com plumante, tá bom? Então eu vou deixar esse pedaço aqui, um pedacinho dos dois dedos, que é pra gente colocar o plumante. Então vamos começar. Pode começar de qualquer lugar. Sempre dá uma voltinha pra trás. Eu tô seguindo o risco do coração. Fechei. Fui pra frente e pra trás, que é pra deixar o espaço. Suspendi o pedal. E vou retornando aqui embaixo. Que é pra ter o espaço pra eu preencher. Aqui vou e volto. Vou até o final. Dou mais uma voltinha. E suspendo. Deixo a agulha presa. E rodo com o meu tecido, que é pra voltar pro outro lado. A linha prendeu aqui. Agora eu vou e volto. Que é pra firmar bem, pra depois não desmantar. Lembrando que eu tenho isso tudo aqui, que tem que ficar bem presinho, né? Na curva, vai com calma. Cheguei lá no finalzinho. Vou e volto. Venho de novo. Deixo a agulha presa. Pra eu subir. Abaixo de novo o pedal. E... Vou e volto. E acabei a parte de costura. Tá todo... Preso. Só tem o espacinho pra gente... Encher. Certo? Aqui ficou meio tortinho, mas não tem problema não, que a florzinha vai ficar bem em cima aqui. Não vai aparecer. Se você errar, faz parte. Errar, faz parte, tá? Agora aqui, com a tesoura de picotar. Agora aqui, com a tesoura de picotar, com cuidado pra não picotar aqui essa parte. Então foi bom botar pra você ver que isso aqui dificulta, tá? Então vamos lá. Você vai rodear todo o seu coração. Ó. Dando mais ou menos um dedinho de distância. Prende, cuidado pra não cortar o que você já fez. Então prende aqui, ó. Prende isso aqui. Isso aqui tem que... É o caso a ser estudado, tá? Para, vem pro outro lado. Essas linhas depois a gente vai tirar. Aqui com muito cuidado, porque a gente tem a parte de baixo. Então vamos aqui, pra não dar erro, tirar uma, depois tirar outra. Senão nós vamos acabar cortando essas meninas que estão aqui penduradas, tá bom? Então vai a uma. Aí a gente acerta o bico aqui, igual um balão, ó. Acerta aqui. Acerta aqui. Olha. Olha como já ficou. Já podemos soltar. E aqui, a gente dá uma diminuída nesse laço. Apara as linhas. Aqui, ó, acho que pode dar uma arrumada. Se arruma. Se a gente não tiver cuidado, os alfinetes vão todos no lixo, né? Tem sempre um saquinho de lixo por perto. Então, vamos encher o nosso coração. Eu tenho um buraquinho aqui. Toda vez que você for usar o plumante, faz isso aqui nele, porque ele tende a emborotar, sabe? Aí você vai enfiando aqui no buraquinho, com a ajuda de um rachi, de um lápis, do que você tiver em mãos, você vai encher, tá? Nessa hora aqui, você pode fazer o seguinte, ou molhar com a essência e enfiar aqui, que é o que eu vou fazer agora. Ou você pode fazer um antetraça, colocando aqui dentro um pau de canela e alguns cravos. Isso aqui é cravo, tá bom? Eu vou optar por fazer com a essência, já que eu tô fazendo pro kit de essência. Bom, olha, ficou um coração bem cheio, bem bonitinho. Pode arrumar lá atrás, pra ele ficar com as pontinhas bem cheinhas. Traz um pouco aqui pra ponta, bota um pouquinho aqui no bico. E agora a gente vai passar a máquina aqui e finalizar com o nosso lacinho. O calcador, lá em cima onde você terminou, vai pra... Ai, a agulha saiu. Eu preciso de uma máquina nova. Bom, botou o calcador, vai pra frente e pra trás. E vem sob a linha. O que que houve? Gente, embolou. Tipo assim, não tô afim de te ajudar agora. Tipo assim, dá um tempo. Tipo assim, tô atrapalhando ela. Mas tudo bem. Então, coloco o pé calcador em cima. Prende com a agulha, enquanto você ajeita. Acerta tudinho. Retrocesso, pra ficar a linha não desmanchar. Até o fim, mais um retrocesso. E tá pronto. Só falta colar a florzinha e fazer a limpeza necessária pro seu trabalho ficar um mimo. Então aqui, depois eu faço a limpeza, pra esse vídeo não ficar muito grande. A limpeza, gente, é isso aqui, ó. Tirar todas as linhas que estão excedendo com calma, pra você não furar seu tecido. Bom, aqui. Deixa eu tirar aqui, senão vai enfiar nosso trabalho. Depois eu faço com mais calma aí. Ele ficou assim, pra pendurar. Agora aqui, não consigo não tirar a linha, não consigo. Aqui a gente vai colocar uma florzinha. Tá? Eu escolhi essa florzinha azul. Isso tudo você acha em papelaria, tá? Cola de silicone, sempre mantenha fechada pra ela não secar. Cola de silicone fria, vem aqui e coloquei a florzinha. Agora me diz o que você achou disso. Me conte o que você achou desse mimo. Desse mimo que você tá vendo. Agora eu vou fazer uma caixinha e vou mostrar pra vocês. Vou filmar e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui, se tiver muito grande, basta você dar umas cortadas, tá? E olha, gente, que coisa mais linda que ficou isso aqui. Que presente lindo. Vocês vão ver isso pronto na caixinha. Que coisa linda que ficou. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Me siga e se inscreve no canal se você tá gostando das dicas. Deixa o like. Pra mim é muito importante saber se vocês estão gostando do que estão vendo. E compartilha com os amigos, com as amigas, com as arteiras aí da família. Tá? Beijo, gratidão. Fiquem com Deus. Tchau. Um kit pronto. E aí eu quero explicar pra vocês que caixinha é essa. Eu cortei a tampa. Tirei a tampa com uma fita crepe. Se você tiver fita craft, melhor ainda. Que é pra dar firmeza aqui na base. Ficou torta porque eu tô fazendo ao contrário. Você coloca, prende, corta a tampa aqui. Faz a mesma coisa. Cortar a ponta da tampa. Essa base aqui você vai poder usar depois pra fazer o fundo, tá? Caso queira. Nesse aqui eu não fiz, mas eu particularmente gosto muito de fazer. Aí aqui você vai fazer isso aqui, ó. E vai virar pra proteger a base da tua caixa. Pegar a fita e vai prender. Como a caixa ela costuma ficar com essa abertura, o que que você vai fazer? Você vai pegar a fita crepe e vai puxando de forma que a tua caixa fique bem... Bem vedadinha. E vai passando no entorno de toda a tua caixa. Você faz isso até o fim, tá? Fez toda a caixa. Caso você queira, eu fiz nessa aqui. Pra essa folha mais grossinha... Eu não sei o nome dessa folha. Ela tem de várias cores. Tem amarela, azul. Eu tenho ela aqui. Aqui dentro. Às vezes a gente faz coisa pra dentro. Você recorta e cola no entorno dela. Pra caso a sua caixa tenha alguma coisa escrita, você cola. Eu vou mostrar a vocês como ficou essa aqui. Ó. Eu colei em volta dela toda. E colei no fundo da caixa. É só pra ficar um acabamento um pouquinho melhor. Tá? Porque isso aqui você... Se for pra você... Por exemplo, pra botar num banheiro que tem umidade. O ideal é que você coloque um pezinho. Aí, como pezinho, você pode fazer o seguinte. Que a tua caixa não encoste. Você pega a pérola. E você vai colar. Com silicone, você cola. E tua caixinha vai ter pé. E não vai encostar pra não molhar o fundo. Esse fundo, você pode colar feltro. Você pode colar cortiça. Tá? O que você tiver aí sobrando, aproveita o material que você tem em casa, né? Aquele material que tá aí parado. Você aproveita pra fazer o seu artesanato. Então, aqui, ó. Já temos o pezinho da nossa caixa. Então, ela ficou forrada de papel. Não tá assim um primor, gente. Mas é... A ideia era só fazer... Isso aqui tem como você pode forrar com papel de presente. Aí, você vai forrar da mesma forma do tecido. Fazendo um bom acabamento, né? Não vai fazer de qualquer jeito, ó. Ela já não tá encostando mais no chão. E aí, faz a capinha que eu já ensinei. Tá aí no canal. É só você procurar. Tá aí em organizador de papelão. Tá? O vídeo já está no canal de como você faz essa capinha aqui. É o mesmo processo. E nessa aqui, eu fiz um lacinho. Eu botei o bordado inglês e coloquei um lacinho. Tá? Então, ela tá com o pezinho. Ó. Ela tá assim. E aqui, ideias que eu tô deixando pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. Gratidão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.